O Rio, o Rio, a bela capital do Rio, meu brasileiro navio encorou na beira-mar E você eu não confio, não confio nem azulão, você não confio nele não e não cê queira confiar Ele é o carreirão, nós vamos cantar mudado, sacudido, peneirado, é um daqui, outro de lá Tu anda desconfiado do jeito que você diz, você não está feliz nessa vida de cantar Ele está infeliz, mas é minha tradição, eu canto com meu irmão sem a língua confiar Pandeiro na minha mão, pandeiro também na sua, vou já aqui no meio da rua e essa quadra vai piar Minha vida nem é a tua, nem é a tua, nem é a minha, mulher de cara é galinha, dois beijos, chuta é azar A minha vida todinha é viver cantando e bolada, alegrando a rapaziada, quem para pra escutar Eu vivo fazendo toada, que eu vi lá dia na dia, cantar, tô que quer que eu e o mundo mandar Eu tenho tata, poesia, se eu vou dizer se lamento e a cabeça não aguenta porque começou pesado Mas ninguém não se lamenta com a nossa profissão, sou poeta do sertão, que eu nasci pra esbovar Amor de bom coração, com a feirinha passeando, que é outro anjinho bacana, tem beleza pra salvar Eu levo a vida cantando, batendo nesse pandeiro, canto pra ganhar dinheiro e se pedir eu sei falar É filha de fazendeiro, uma branca, uma moreninha e todas duas maguinhas, falta passar ela lá Meu pensamento adivinha, tá olhando o meu show, olhando o simbolador que vier aqui gravar Moreno da minha cor, ajeitou o bigodinho, tá parecendo o robinho, a melhor é o Neymar Mas com esse bigodinho ele cortou o cabelo, inventou, fez um modelo pras meninas chavecadas Essa parece modelo, olha que linda menina, ela tem a cintura fina, você pode acreditar Pra mulher e pra menina, pra menina e pra mulher, nós vamos atolar o pé até o dia terminar Eu valorizo a mulher, mas com ela sem alvoroço, o cara vai apertar o osso, todos eles vão quebrar Eu vou ganhar um do agosto, não diga isso patrão, ela tem um cabelão, deixa a menina pra lá Ela parece um avião, uma menina tão bela, se eu der uma personela e eu duvido ela escapar Me tira dessa viseira, arrumou uma cafuzão, parece um avião, mas ela não vai a rua Olha, ela é linda, desfeição, tá de cabelo pintado, tá sozinho amarelado, tá bonito, faz danado A tela daquele lado, parece atriz de novela, loja de morena, bela merece prestigiar A menina é muito bela e eu vou dizendo a razão, se parece um violão, tá no jeito de andar Não diga isso não, violão que tá passando, se falar eu vou tocando até o dia terminar Eu quero viver cantando hoje aqui em quatro linha, minha mente se adivinha com o embolador no ar Os trinta e anda na linha e eu canto o meu repente, a língua partindo desde meia hora sem parar O dia tá diferente, não é brincadeira não, dessa avenida São João ficou linda pra danar É bonita, meu irmão, o negócio que mudou, nós vem fazer um show pra todo mundo escutar É de quatro embolador, cantando o verso pro povo galinha, só dando o ovo tem que ir pra habilitar Eu quero cantar pro povo, eu vou cantar maravilhado, com o repente improvisado eu canto em qualquer lugar Meu repente é preparado, preparado meu repente, hoje o dia não tá quente, mas está bom de cantar Vamos cantar um repente, o dia tá terminando, o frio tá chegando, mas eu não vou esfriar Cantei pro povo bacão, nessa capitalista que nós somos quatro atristas botando pra arrebentar Mas eu sou um repentista ao lado de pena branca, comigo você entonda se tu não souber cantar Carro que não tem lavanca, esse não é aromático, esse é um automático, nem macho pode passar Eu quero lhe avisar, nós somos imolador, quase o pentador pegou pra um povo a sujeito Tem na ciência, tem afro, tem no frô e tem a ciência, quem lota por paciência vem a vida melhorar Eu não gosto de violência, essa é minha tradição, ao lado de pena branca e também tá azulão E Zaldino que é meu parceiro, representa você Você é um amigão, pena branca tá de lado, azulão meu companheiro, é você que são do prado Azulão e o Jovando, eita dos cabos danados Cadastro desamarrado, agora já ajeitou, ela sobe o peito dela, o cadastro amarrou Tá bonito, tá bacana, porque ela já calcou E tem um cabra de valor, sempre aqui filmando a gente Parabéns para o Leandro, que é um cabra inteligente Merecia ser da culpa milionária Tá ouvindo meu rap e eu vou bater no pandeiro Leandro gravando a gente, esse aí é companheiro E vai postar no canal pra divulgar Guarabira, Guarizeiro, Guarizeiro, Guarabira Manda a cota, vira e venche pra turma, manda o tiro e sair aí a toada que eu não sou o truco E eu não gosto de mentira, põe a Leandro que chegou, tá gravando repetida O cara de valor, quero pedir o senhor dele, senta, por favor Se num homem tem valor, tem na mente, se distrair aonde estiver cantando A minha mensagem vai para filho, para neto, para mãe, para pai Quero falar de papai, que ele tá em hostil estado Vai escutar o rap do que o poeta preparado Que canta verso bonito e não canta bem na hora Eu vou lhe dar obrigado, vou fazer um paradeiro Obrigado para o trinco, até isso companheiro E as meninas tão de lado e esse é o fazendeiro Eu quero fazer com você, tá gravando as emboladas Vai o maior prazer, mas quando eu parar Apague logo meu cachorro Eu toca pra derreter, com o pé que eu to ativei Já cantei todo o repente, o repente pra jacei E eu quero é pegar vocês e matar tudo se vem Não diga isso da vez, não diga isso mais não Tu pode cantar bonito, não diga isso azul não Tô cantando com o parceiro, mas cachorro não Você não me cobre não, que eu já sei como é que é Se você pedir cachorro, eu não dou um do café E se você me invocar, você vai votar Eu não quero se não te der, pois eu tô lhe avisando Eu falei no cachorro e todo mundo tá olhando Tô brincando com o cachorro e meu colega, eu tô brincando Eu quero é morrer cantando, minha vida é embolada Seu poeta não me rima, pega o povo e se afila E aonde tiver repente, que canta do pé Na tripa improvisar, essa é minha tradição Gaudim não é preparado, não é brincadeira não Eu vou parar o meu baião, por aqui tá encerrado No outro verso da frente, a gente vai dar parado Nós quendo no outro vídeo, de repente provisado Pessoa, muito obrigado, que agora vamos encerrar Os poeta, o espectador, eu quero me avisar A cultura brasileira tá em primeiro lugar Epa, pera aí, você não pare não, porque o bicho agora vai pegar Vai pegar Mas deixa aquele joinha lá pra fortalecer o canal Exatamente, pera aí, mas pra iniciar, eu vou fazer uma coisa boa Boa Ei, tu tem carro, tem carro Tem, tem Que carro é o seu, diga, diga, diga Mas eu tenho uma S do Z50 S do Z50, e o seu carro, e o seu carro? O meu carro é o Fustinha, mas tá bom todo E o teu, e o teu? O meu carro é uma variante Uma variante O nome dela é Delta É Delta O meu é diferente O meu é uma lasão Eu troquei o jumento e comprei uma lasão Foi, é o Vessa Olha, quando o meu Vessa quebra, eu nem esquento a cabeça Você sabe onde eu levo ele? Eu levo numa oficina muito de classe Qual é? É a DIPK DIPK Fica na Ademar de Barro, num 42 E o dono da oficina, o melhor mecânico do Brasil, é Toninho Toninho, rapaz DIPK, número 42, que fica localizado aonde? Lá no Guarujá, São Paulo Lá no Guarujá Litoral Na Ademar de Barros Se o seu carro quebrou, não esquenta a cabeça Leve na DIPK Porque o Toninho garante, prescinde, falar que foi Galdino que mandou Sai todo beleza, né? Toninho é o médico dos carros Exatamente, né? É o médico dos carros Leve o seu carro certo Preço bom, confiança no trabalho, qualidade E ainda tem o WhatsApp do Toninho Exatamente, tá aqui o WhatsApp do Toninho Você sabe o que é coisa boa? Sei Vamos falando, porque o bicho vai pegar Eu quero que você faça o WhatsApp do Toninho Porque se você estiver na Baixada Santista Lá no Guarujá Precisar do doutor dos carros Vai até a mecânica do Toninho O nome dela é DIPK Mas essa é qualquer veículo, né? Não tem É qualquer um que você levar Sai pronto na hora Na hora Fala com o Toninho É isso aí Leve o seu carro, não esquece Preço bom, qualidade Trabalho de confiança E o telefone? É coisa boa É 3LDDB O telefone é Na realidade É 974-108970 Fale com o Toninho Se o seu carro quebrou Ele vai até buscar E leva pra ajeitar Beleza, porra E se você disser que foi eu que mandei Galdino Você ainda tem um desconto E o nome é? DIPK E o mecânico é Toninho E seus mecânicos São os melhores Orgadinhos DIPK DIPK Fui Valeu